Vocês mandaram esse vídeo aqui que o cidadão está reclamando que ele está comendo 600 gramas de frango por dia e não está tendo resultado. Vamos assistir junto para ver se a gente acha a falha, porque isso aqui é mais... Tem gente tirando sarro, mas isso aqui é muito comum, é mais comum do que muita gente imagina. Eu recebo muita mensagem de gente com reclamações parecidas, tá? E eu vou explicar para vocês como é que eu tento desvendar o que está errado aqui. A gente, quando vai ouvir um relato assim, a gente parte do pré-exposto que a pessoa está contando direito, está falando a verdade, né? Então, não vamos ficar questionando se será que está comendo mesmo. Vamos contar para ver se a gente acha a falha. Apesar de conseguir manter essa dieta desde que comecei a treinar e bater na quantidade de... Mas repara que interessante aqui, que de cara você vê que no vídeo inteiro, eu já assisti, ele não fala em nenhum momento de arroz. Então, ele não está comendo só 600 gramas de frango, ele está comendo arroz, minimamente arroz com frango. E a pessoa não está contabilizando isso, ela não está preocupada. Então, daí você já tira que a pessoa, ela acha que só bater a meta de proteína dela do dia, vai trazer o resultado. Aí você já tem uma pista da falha. Diárias de proteína maiores que muitos fisiculturistas, eu ainda não obtive nenhum resultado de uma pessoa que treina. Não obtive nenhum resultado de uma pessoa que treina. Difícil também, porque no vídeo ele não fala sobre avaliação física. Você não sabe qual é o percentual de gordura dele. Você não tem nenhuma pista. Então, é difícil. Se você não faz avaliação física, se você só conta com o espelho ou com a balança, você não tem a visão completa de como é o seu corpo. Meu pai é dono de açougue, então a cada 15 dias ele me dá 7 quilos de frango e 2 de carne moída. Aqui eu me identifiquei, porque eu gostaria muito de ser filho de dono de açougue, porque carne de graça seria ótimo. O meu avô, por parte de mãe, ele tinha um açougue, mas eu não cheguei, eu não lembro do meu avô. O meu avô morreu, eu era muito novinho, um bebê ainda, mas a família não continuou com açougue. Ia ser interessante, imagina. Porque eu faço faculdade em outra cidade. Se não fosse por isso, eu já teria desistido da academia. E não, eu não treino fofo. Então, anota cargas e as repetições que eu estou fazendo em cada treino. Deixa eu explicar. Isso não é sinônimo de não treinar fofo. Você anotar as cargas, as repetições que você está fazendo treino a treino, não é o suficiente para o seu treino não ser fofo. Eu já fiz um vídeo aqui no Saúde na Rotina. Você pode achar digitando treino fofo, saúde na rotina no YouTube. Mas se você for aqui no nosso canal, é um dos últimos vídeos, talvez. Faz, sei lá, umas duas, três semanas que eu fiz. Treino fofo, saúde na rotina. Você vai achar. Eu explico ali o que define se o seu treino é fofo ou não. Anotar cargas, anotar o número de repetições que você faz, está bem longe de resolver se o seu treino é fofo ou não. É uma parte que é importante, mas definitivamente só isso. Isso não é, não prova que ele treina fofo ou não. Esse frame do vídeo, essa ficha, não prova se ele treina no nível adequado para ter resultado ou não. Em cada treino, esses dois anos treinando, eu consegui progredir carga para 20 kg de cada lado no desenvolvimento do Calter e 12 kg com a elevação lateral. Essa elevação lateral também, tecnicamente, ele não faz com 12 kg, porque ele está fazendo com a técnica mais ou menos. Então, ou ele está no final da série, pode ser também. Mas, de novo, a gente tem que acreditar em tudo quando a gente vê um vídeo, quando a pessoa fala, ah, não estou tendo resultado. Tem que confiar em tudo que a pessoa fala para tentar achar ali um ponto que possa ajudar você a desvendar este mistério. Mas, com 10 kg, provavelmente ele estaria fazendo uma elevação lateral com uma técnica mais certinha. Mas, mesmo assim, o meu ombro continua do tamanho de um dente de alho. Quem dirá ter um ombro do tamanho de um cebola? Não está do tamanho do dente de alho, né? A galera também tem um problema aí de enxergar, de aceitação que é grande, né? Não é todo mundo que vai conseguir ter um ombro cebola, que a gente chama, sem o uso de hormônios e sem anos de treino. Dois anos de treino você vai ter um ombro cebola. Isso, geralmente, a expectativa é de alguém que acreditou numa ilusão que te venderam, né? Dois anos de treino você não fica com o ombro do tamanho de uma cebola, né? Saindo do sedentarismo. A não ser que você tenha uma genética incrível, ou que você seja um adolescente que sempre fez alguma outra atividade de força, enfim. Ainda mais porque o... Não sei o nome dele. Mas o rapaz, ele está com o percentual de gordura mais alto. Então, o percentual de gordura mais alto, ele também vai impedir ou dificultar a definição muscular. Então, o ombro cebola, né? Aquele ombro redondo, você não vai ter aqui porque tem gordura aqui, onde ficaria ali o risquinho pra ele ficar arredondinho, né? Então, com a definição muscular a gente consegue com ganho de massa muscular e diminuição do percentual de gordura. Enquanto você tiver com o percentual de gordura mais alto, vai ser bem difícil você achar um ombro cebola, né? Mas também não está do tamanho de alho, né, meu amigo? Vamos respeitar a própria história, né? Você está levantando ali 12 quilos, que seja 10 quilos, igual eu falei, baixar um pouquinho a carga pra fazer com a técnica certa, que seja 10 quilos na elevação lateral, né? Você já tem alguma força ali no deltóide. Mesmo treinando pesado todos os dias e mantendo uma dieta de fisiculturista, eu não tive nenhum resultado nesses dois anos. Mesmo treinando pesado todos os dias. Às vezes, gente, o ideal é a gente não treinar todo dia, tá? Isso é complexo, não vou me aprofundar aqui, mas já falei também em outros vídeos, que a gente tem que ter um equilíbrio adequado entre esforço e descanso. E a gente que não usa hormônios, a gente tem uma recuperação que ela é um pouco mais lenta do que quem usa. Quem usa, às vezes, pode ter uma recuperação mais rápida, o cara pode aumentar o nível de treinar todo dia. Quem não usa, assim, você tem que ajustar o tanto que você treina pra dar um estímulo mais perto do ótimo possível pra ter os resultados que você vai ter. Agora, todo mundo pode ter resultado. O problema está na expectativa do resultado. E até na minha refeição livre eu não costumo errar. Eu costumo comer... Até na minha refeição livre eu não costumo errar. Eu queria chamar a atenção pra esse errar. O que será que é certo e errado? É um hambúrguer artesanal que não tem muita gordura. Você já errou de ir no madeiro, né, irmão? Vamos falar a verdade. E calorias. E quando eu estou na casa dos meus pais, eu ainda costumo comer limpo. E eu só costumo beber bebidas alcoólicas no máximo duas vezes por mês. Que são no máximo duas doses e três cervejinhas. Qual é a principal falha aqui? Dois segundos pra você pensar. Um, dois. A principal falha aqui é que em nenhum momento do vídeo há alguma conversa sobre quantidade de caloria. Pode ser que ele esteja preocupado com a quantidade de caloria, esteja fazendo acompanhamento nutricional e esteja contando as calorias dele? Pode ser. De novo, a gente tem que analisar com o que a pessoa chega pra falar. Eu tô analisando usando esse vídeo aqui não pra criticar ele, eu chamo a atenção dele. Mas pra ajudar você. Porque, de novo, eu recebo muita mensagem de gente assim que vem contar essa história. E aí eu vou tentando preencher as lacunas pra ver onde é que tá a falha. Em dois anos, se você ajustar pra ficar em déficit calórico, não tem como você não perder alguma gordura do seu corpo. Não tem como você dizer que você não teve resultado. Tá? Não tem como. Você pode não ter o resultado que você imaginou, porque muitas vezes a gente se ilude com, enfim, o resultado que a gente pode chegar a ter. Porque, né, que nem ele botou a fotinho aqui desse cidadão, em dois anos ele não vai chegar a ter esse físico. Provavelmente nem em dez anos ele vai chegar a ter esse físico. Se ele não tiver genética pra tal e não fizer tudo que este rapaz, que eu também não conheço, fez pra chegar nesse resultado. É sobre isso que a gente fala também quando a gente fala sobre aceitação. A gente tem que saber os limites da nossa própria genética. Agora, uma coisa é você saber os limites da própria genética. que a outra coisa é você negar que o seu corpo ele é capaz de se modificar a partir do que você faz. Então, dois anos de treino e de alimentação, se tivesse o treino certo, a alimentação certa, o descanso adequado, não tem como você dizer que você não teve resultado. Você teve algum resultado. Ou você não mediu com avaliação física direito, ou tá medindo só com balança, ou tá medindo só no espelho. Qual é o problema do espelho? O espelho você enxerga com emoção. Então, os seus olhos, às vezes, não enxergam pequenas modificações. Só com a balança, qual é o problema? Às vezes você diminui gordura corporal, mas aumenta a massa muscular. E aí você perdeu o peso de gordura, mas ganhou o peso de massa muscular. E no final das contas, você continua pesando a mesma coisa. Então, a balança não te dá todos os dados que você precisa. Você precisa fazer uma avaliação física. E controle calórico. Tem que controlar a caloria. O cara acha que só comer 600 gramas de frango por dia vai dar resultado? Isso não é dieta de fisiculturista. Talvez isso seja a quantidade de proteína que um fisiculturista está ingerindo. 600 gramas de frango é mais ou menos 150 gramas de proteína. 150 gramas de proteína é o equivalente a 2 gramas de proteína por quilo de peso para uma pessoa de 75 quilos. Não sei quantos quilos ele tem. Também precisaria dessa informação para saber se essa quantidade de proteína que ele está comendo é a quantidade adequada. Me parece que sim. A gente, quando quer ganhar massa muscular, a gente tem que ficar ali em torno de 2 gramas de proteína por quilo de peso. Um consumo diário. Dá para você ter resultado com 1,5. Dá para você ter resultado com um pouquinho mais. Não adianta ficar comendo 3 gramas de proteína por quilo de peso. Porque, enfim, a literatura não mostra que você vai ter um resultado melhor com isso. Em torno de 2 gramas de proteína por quilo de peso é um número fácil de lembrar, útil, que funciona. E isso equivaleria nessa dieta dele de 600 gramas de frango por dia se ele pesa em torno de 75 quilos. Se ele pesa mais do que isso, esse tanto de proteína talvez não seja o suficiente para ele ganhar massa muscular. Mas, de novo, o objetivo que ele mostrou que ele quer é de definição muscular. Então, a gente precisa ganhar massa muscular e perder gordura. Perder gordura, a gente precisa estar em déficit calórico. Ele não fala em nenhum momento déficit. Ele não faz em nenhum momento a matemática ali, né? Das calorias dentro, calorias para fora. E ele trata a comida de uma forma boa e ruim, né? Comida adequada, comida não adequada. Ah, no dia que eu saio da dieta, eu como limpo. Isso, cara, é uma informação, mas não é toda, né? E nem é a principal. Quantas calorias você sai no final de semana? Às vezes, no final de semana, a gente é capaz de estragar todo o déficit calórico que a gente construiu durante a semana. Se a gente exagerar comida, se a gente exagerar bebida, a gente estraga o déficit que a gente construiu ao longo da semana. Então, se você está dando cinco passos para frente numa direção durante a semana, você consegue voltar esses cinco passos para trás no final de semana. Ele diz, de novo, a gente tem que acreditar, ele diz que não toma muita cerveja e também não come de uma maneira tão exagerada quando ele vai comer alguma porcaria. Mas o lance é, é tudo impressão. A gente precisa transformar essas impressões em dados para a gente ter resultado. E aí é que é a magia da matemática, né? E aí é que é bacana você, de repente, ter um acompanhamento com o nutricionista para ele fazer essa matemática para você, para você saber quantas calorias você está consumindo de fato e não tem a impressão de estar consumindo, né? Você transforma aquilo em realidade, em dados para você manipular os dados e ver esses dados ajudando você a ter resultado na realidade. Beleza? Então, é isso. A gente vai investigando assim para tentar entender. Então, se você não tem muitos resultados, né? Tem a impressão que você não tem muitos resultados, se questione isso, né? O básico bem feito funciona, mas a gente precisa prestar atenção em números, em dados e menos em emoção. Eu abri alguns horários para voltar a fazer consultoria individual. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? Para eu bater um papo com você e te ajudar a ter os resultados que você precisa treinando da forma como você pode. Beleza? Eu também vou deixar aqui um vídeo que eu ensino uma continha para você fazer, para você tentar entender aí quantas calorias você pode consumir num dia. Um beijo para você e até o próximo vídeo.